Música Sei que os teus olhos procuram a minha adoração Meu amado, não há outro além de Ti Só Tu visitas o meu jardim secreto Regado e plantado no meu coração Sei que os teus olhos procuram a minha adoração Meu amado, não há outro além de Ti Só Tu visitas o meu jardim secreto Regado e plantado no meu coração Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual A presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado, Ele é meu Um só coração, Ele é meu Vem saltando dos montes pra me encontrar Vem saltando dos montes pra me encontrar Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual ao toque do Espírito Santo Nada é igual ao toque do Espírito Santo A presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado, Ele é meu Um só coração, Ele é meu Um só coração, Ele é meu Vem saltando dos montes pra me encontrar 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 Amém.